Eu tenho esse propósito de compartilhar conhecimento também, então pra mim é uma honra mesmo de estar aqui pra poder compartilhar com todo mundo. E tu veio aqui pro Sul agora pra um evento maior em Porto Alegre, né? Exatamente. O South Summit, um dos maiores eventos de inovação do Brasil, acontece em Porto Alegre. Eu sempre gosto de também... é claro que eu também vou participar ali, tem algumas coisas que eu vou participar, mas eu gosto muito de, primeiro, conectar com as pessoas ou reconectar, tem muita gente que eu conheço, então é reconectar com as pessoas, conectar com algumas pessoas novas, aprender também, né? Porque às vezes o pessoal fala, pô, a lei conhece pra caramba, né? Tem conhecimento, é professora, palestrante, mas eu sempre falo que... sempre não, né? Sempre falo... é um termo de mercado, que é o lifelong learning, né? É o aprendizado ao longo da vida. Antigamente as pessoas aprendiam até a faculdade, e depois já achava que... e ok naquela época, né? As pessoas tinham esse conhecimento até a faculdade e depois não aprendiam mais. Hoje é diferente, a gente tem que aprender. As coisas acontecem muito rápidas. As coisas, né, que a gente pensa em um momento já mudou no outro dia, aparece uma tecnologia nova. Então eu sempre venho nesses eventos também pra aprender. É o lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, tô sempre aprendendo. Seja vendo uma palestra, seja vendo um painel, seja conversando com alguém, seja fazendo um podcast também, porque eu sempre aprendo.